Só Sente Saudade Na Tua Saudade, no meu coração Viajam comigo, belos companheiros O meu grande amigo, é meu caminhão Que corta as campinas, cidades e fronteiras Com os faróis que brilham, ilumina o chão Sou caminhoneiro, amante da estrada Viajo no sonho, de minha ilusão Na descida longa, aciono o freio Redivido ao meio, de minha paixão Quando vem o sono, fico pensativo E encosto o meu bruto, é a solução Quando vem o dia, eu sigo a estrada Com a carga pesada, preciso chegar Transporto progresso, pelo mundo afora Não vem embora, de poder chegar Sou caminhoneiro, amante da estrada Viajo no sonho, de minha ilusão Se estou no transporte, penso em minha casa E se estou em casa, quero viajar Sou caminhoneiro, amante da estrada Viajo no sonho, de minha ilusão Viajo contente, com muito cuidado E pra ter saudade, tem que ter paixão Viajo no sonho, de minha emapa Viajo no sonho, de minha ilusão A CIDADE NO BRASIL